Olá pessoal, Gromestre RPG, vamos continuar aqui a nossa exploração. A gente fez o short hash, né? Então eu vou fazer uma magia de luz aqui, porque... Embora tenha tochas aqui, né? Vamos dar uma entrada pra ver. É, parece que tem armadilhas por aí, né? Então, vamos castar uma luz aí pra ver se dá um bônus no meu Perception. Vamos vir pra cá. Quem tem o maior Perception, provavelmente, quem tem o maior Perception aí deve ser a Viper. Tem dois botões aqui, né? Usada para honrar os mortos do Império de Manacolon. Ficou muito legal esse layout. Parabéns. Bom, eu não... Ah, posso tentar pegar alguma coisa aqui. Mas e esses botões? Bom, vamos ver. Vamos apertar o botão primeiro. Nada óbvio. Não fez nada. Ok. Deixa eu tentar ver. Opa! Apareceu um Elemental do Fogo aí. Parabéns, ainda bem que ele perdeu a iniciativa. Então, vamos... Vou gastar uma magia nele, não tem nenhuma magia de gastar um Shatter ai, não gastar um... Biss of Bomb. Nossa, passou no save. Vou dar um Bard Expiration aqui pra gente, pra ela tirar, e vou vir pra trás, quem vai tancar é Raven, claro, né, caramba, agora na regra de D&D, se a Viper acertar ele, no One-Armored Strike eu to mudando, né, então eu vou ter que usar só a minha arma, vou vir pra cá, vou atacar com minha arma, não vou dar meu One-Armored Strike. Lá, ele resistiu ainda com a minha arma. Eu vou usar o ponto de Ki pra ficar defensivo, defensiva no caso, ela tem Magic Missile, eu vou usar Magic Missile, ela não tá vendo ainda ele, não tá na linha de visão, vai mais menos a pena eu atacar, ó. Só que Cris, cada bem que eu ataquei. Já tem mais um ataque e eu vou dar um action surge, opa, boa Raven, action surge, mais dois ataques. Nossa. Nossa, acertou todos os ataques, ainda deu um crítico. só tem mais dois, né, eu vou gastar uma, já que ele não é imune, e vamos de arco. Ah, ele resistiu, eu não tenho nenhuma arma mágica, então. Nossa, resistiu. Vou vir pra cá, o cara vai ser ele, vamos ver como é que elas estão. Ataca Viper. Ataca Viper. Nossa. Apeito do fogo, ó. Qual é o efeito do fogo? Continua falha dele, a menos que seja extinguido com uma ação. Nove rounds, nossa. Vou ter que gastar uma ação pra... Beleza. Então, eu vou dar o meu bônus dado para... Para a gente. Vou tentar. Agora ele falhou. Ainda bem. É, eu não posso dar mais meus ataques, senão eu vou tomar dano. Vou dar um ataque só para ver. Ih, ela não tomou dano? Ah, então eu vou atacar. Era para ela tomar dano. Como é que ela chuta o Fire Elemental assim, né? Ok. Ah! É, eu vou ter que gastar, extinguir. Vou usar o Second Wind. Pelo menos para fazer alguma coisa nessa round. Nossa, deu zero Hunter Mark. Ih, acabou mais flechas. Tem que ver se eu tenho mais flechas aqui, gente. Flecha corrosiva. Flecha normal. Quase sem flecha já, hein? Não morreu ainda, caramba. Ah! Dói muito isso aqui. Ah, errou. Caramba, tá pegando fogo de novo. Caramba. Tá pegando fogo de novo, caramba. Caramba. Vamos lá vai. Vai, mais um. E? Nossa. Caramba. Caramba, o XP é bom, hein? Ah! Ai, 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 extingui. Tem que extinguir. O combate acaba, mas continua contando. Tô quase sem... Tô quase sem... Tô quase sem... Tô quase sem... Vamos curar ela aqui. Não, eu quero... Isso aqui. Coroa 10. Ela também tem, né? Nossa, 3 HP. Putz, eu tinha que ter salvado isso pra alguém cair. Bom, enfim. Vamos lá. O que que tinha aqui? Opa! Chamei of Sturgeoness. Heavy armor. Vai pra Raven. Raven? Colocar essa... Ó! Agora sim. Vou tirar a minha Chamei porque vai ficar muito pesada. Olha. Tem as propriedades dela aqui. Tem que dar um Identify, né? Vamos ver se o Lucian dá um Identify aí pra ver. Vou dar um Identify aqui. Qual a propriedade dela? Qual a propriedade dela? O Metal... Ela só dá mais um... Bom, enfim. Minha Ceta 17. A Ceta da Viper é 20, cara. Pelada. Ok. Aí. Ah, outro Elemental. Já tô sem Flash, gente. Bom, Viper. Já que a gente viu que pode atacar, vamos pra frente. Vamos usar o Floreth Blow. Vamos usar o Floreth Blow. Resiste, né? Nossa. Deu muito ataque e pouco dano. Vamos lá pra cima também. Estrear nova armadura aí. Nossa! Atirou 20. Tá que tá, Raven. Não! Não! O que você tá fazendo? Ah! Ah, não! É quando você... Cliquei errado. Tá, agora... Tem que atacar com... A espada. Ah! Nossa, tem que sair daqui o mais rápido possível. Tem que sair daqui o mais rápido possível. Ah! Tem que sair daqui o mais rápido possível. Então, vamos fazer o seguinte... Tentar tirar um bomba aqui. Ih, falhou. Que bom. E vamos dar um dado... Cadê? Au! Nossa, mãe! Aí! Só que eu não posso nem extinguir o fogo pra ela. Posso dar poção pra ela, né? Vou ter que dar poção. É, porque aí se ela tomar os 9 de dano, ela fica em pé ainda. E... Vou usar meu poder aqui. Vou usar meu poder de... Desengage? Dash. Não. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar defensivo. Ó. Ah! Ela tomou só 3. Ah, então tá bom. Então eu vou extinguir. Cara, eu tenho que atacar. Tem que atacar. Deixa que o Lúcia me cura. Ok. Tem que dar um desengage, cara. Ok. Vou pegar meu ar. Ok. Terminar batona. Bom, agora eu vou ter que curar ela. Usar Healing World. Ah, cadê o Healing World? Good Wounds. Sun Rave. Não, quero Healing Wounds que cura de longe. Aqui. Healing World. Arcana. Arcana. Evo. Kyuree. Tá bom. 8 HP, tá bom. Ui. Ai, 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 ai. Se eu apagasse o fogo... Acho que a Rayman vai cair agora, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos em... Nossa, deu pouco dano. O último ponto aqui. Vamos lá. Vamos juntar ele. Será que eu vou ouvir quatro elementais? Vai! 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 Eu vou... Não, eu vou... Então vamos matar esse elemental É o Hunter Mark não dá dano nele Ah não, deu Aqui ele tem resist, mas tipo, deu zero de dano Não sei que o mínimo era um Lucian É com ti Ele ainda está pegando fogo Tá bom, mas agora eu tenho True Strike Caramba, eu tenho que curar ela Ah, vai morrer Espera aí, pausa o jogo Ih, as duas caíram Deixa eu ver se você tem que pausar, não tem jeito Ih, está sem magia de cura Magia de cura, vamos ver se ele pode ir lá ajudar Como é que a gente extingue isso aqui? Está morrendo, mas vamos dar um short hash aqui para ver Nossa, botaram Por isso que botaram ali o long hash É, não vai dar para lá se recuperar muito bem não A gente vai ter que dar o long hash aí Achei todos os meus HD Hum, vai morrer o lava stone Bom, gente, olha o que eu falei Aqui tem o long hash Para ter long hash você tem que ter comida Eu não sei se eu tenho comida suficiente para acampar Deixa eu ver Eu tenho uma ração Acho que eu tenho para um long hash Deixa eu ver É, eu tenho o suficiente para dar um long hash Mas não vou dar ainda não Vou esperar mais um pouco Sabia que ia acontecer isso Nossa, tirou 19 de iniciativa Ih, não recuperei magia, né Eu estou quase sem flecha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vai para bater aqui para cima Agora ela está com Ela está com isso Aqui de volta, né Então eu vou ficar defensivo Desavento, espacei 20 Aí, bom Ui, está vendo Mesmo que o Desavento Ele quase que acertou Caramba, ele acertou Nossa É, não Ataque de oportunidade Até que ele ia vir para cima Ih, ele está indo para cima da minha arteira Lucian ficou preso aqui também Nossa, está quase sem magia Vou dar um ataque normal com o Lucian Mas eu vou dar um desengage Ih, não estou conseguindo ver a Raven Não estou conseguindo ver nenhuma das duas Ah, porque a Raven está aqui atrás, né Bom, enfim E foi realmente para cima da arteira Ah, é, 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 é Vou ter que dar um desligage, e pra cá, o Viper vai extinguir, vai vir pra cá, vai ficar defensivo. Deu dois ataques na Raiden, mas errou. Agora a gente vai dar um bônus aqui pra ela. Opa, acho que vai. Ah, a CD dele é baixa, não é alta não. Acho que ela dá pouco dano, não vai conseguir não. Tem queimar meu Ki aqui, vamo lá. Bora pro Brawl, o último. Opa, crítico. Deu quarto de dano, crítico. Tem mais um ataque. Não consigo matar, o bicho tá muito mal. Ai, 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 ai. Arcana, Encho, Minure. Ah, eu nunca consegui matar com o Mawfrey, cara. Opa, paguei já. Tô pegando vários ingredientes aí, mas não vou ter, tem que fazer um long rest pra tentar. Ah, deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, obrigado. Saúde cura. Flash, flash, muito obrigado. Deixa acabar, então. Agora sim. Passa as flash, né? Pra acabar. Ok. Ah, não. Tem mais um. A cobiça será a sua ruína. Caramba. Agora esse combate aí vai ser... Cachaca grossa, hein? Arcana, Encho, Minure. O que que se passou? É por você. Fox. Vamo lá, Fox. Vamo lá, Fox. Pra trás. É, vai. Tá com 20. Mas vai ter que ir pra cima, desculpa ela, eu e o Eduardo. Ah, eu estou com dois pontos de Ki ainda, ufa, ainda bem. Ok, 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 ok. Vou atacar. Raven, você ainda tem o seu... Será que o Wind tem? Vamos para cima. Acertou, pensei que ia errar. Boa. Erra, agora vamos ver. Crítico. Ai, acertou os dois. É. Eu não tenho... Nada de cores, se eu jogar aqui. Vou jogar chave. Nadando. Falhou. Tomou 7, tá bom, tá bom. Vamos lá. Putz, resistiu o dano. Caramba. Viper, você pode... Curar a amiguinha, né? Para ver isso. Vou gastar o dado. Ok. E aí? Caramba, ainda está pegando fogo, velho. Não posso apagar esse fogo. No sentido literal. Eu vou ficar na defensiva. Caramba, foi 17. Ah, foi para cima. Bicho, eu achei esperto. A cobiça foi a minha ruína. Arcana, Encho e Nure. Me falhou. Vou ficar aqui dessa vez. Hum... Eu vou ter que atacar, velho. Mesmo com desaventos. Então, desengage. Vou atacar. Viper, você vai ter que usar poção, né? Será que eu consigo usar poção? Será que eu consigo usar poção? Ah, não consigo usar poção. Ué. Ah, eu vou apurar ela de novo. Ih, mas eu não consigo apagar o fogo. Aí. Ah, eu não consigo apagar o fogo. Ah, mas ela passou ali. Ficou um bug aí. Ah, ufa, errou o segundo. Ah, Luciano. Você vai ter que extinguir. Vai ter que ficar defensivo. Ah, ele não pode ficar defensivo porque extinguir. Vamos lá, gente. Vamos derrubar esse elemental aí. Opa, Cris. Viper. Deixa o Raven aí e vai pra cima, senão não vai dar certo não. Eu tenho que ir agora. Nossa, esse elemental não morre. Opa, um a um. Ah não, dois a um. Ai, agora acertou. Nossa, ela vai cair. Então, Luciano. Você tem alguma magia? Nada, não tem nada. Então, esse ação dele que faz o quê? Não vai adiantar em nada. A única coisa que eu posso fazer é... atacar. Ok, só tem um ataque. Vamos lá, força. Tá lá certo. Pô, meu nome. Agora a Viper tem chance de cair. Não, ela fica em pé. Vou ter que atacar a Viper. Tento muito. Se não morreu ainda. Pô. Você não vai voltar. Show. Peraí, extingui esse fogo. Vou ter que botar um short hash aqui pra tirar esse bug. Só que eu nem consigo dar o Shosh Hash Como é que extingue esse... Como é que se extingue esse fogo dela aí, gente? Pessoal, tá bugado isso aí, hein? Não pode dar um... Um Rash aqui? Ah, pode Ah, então agora todo mundo levantou Bom, pessoal, a gente tá aqui já com quase meia hora de jogo A gente vai fazer vídeos mais curtos Agora, como a situação está muito feia A gente já gastou todos os shit dies A gente tem que controlar a comida, né? A gente vai ter que dar um... Um Shosh Hash aí Vamos ver o que que a gente... Acha aqui Opa! Lightbring Greatsword É, vai ter que ficar com a Raver Mas ela não pode... Ela não vai poder usar... Escudo ou magia Escudo magnífico Opa! É a única que pode usar também Vamos ver aqui, ó A espada mais um, mas um D8 de Radiant Damage Nossa E o escudo que ela pegou Nossa, mais dois... Vou deixar com... O Lúcio não pode usar o escudo, né? Pode usar Ok, achamos aqui Itens mágicos Mas infelizmente a configuração do meu grupo não permite Vamos terminar aqui Indo fazer um long rush aqui Porque a situação ficou feia Eu vou fazer aqui um long rush Recuperamos metade do nosso Pit Dice Nossas magias Eu acredito que a Fox Eu não sei se eu peguei a magia Ah, eu tenho... Eu tenho que ter um componente Eu tô sem componente Pra fazer o Good Parry Aí eu poderia fazer comida pro grupo, né? Então a magia é excelente Pra pegar nesse jogo Então, pessoal Eu vou parar a gravação por aqui A gente já tem 30 minutos de vídeo Vai comentando aí embaixo O que vocês acham O que vocês acham do jogo Do sistema Dos comentários Se vocês querem que eu faça uma outra aventura De Solastra aqui Que tem vários módulos prontos, né? Se vocês querem que eu jogue a expansão Que saiu agora Que eu ainda não joguei Com outros personagens Comenta aí embaixo Tá bom? O Grão Mestre se despedindo Até a próxima Valeu